E no final de contas, meu povo, quanto é o salário mínimo na Argentina? Fica com a gente pra saber até o final. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o filé, né, negada? Michelle e Alexandre, eles por aí falando de comer bom, de comemorar no outro canto e de viagem gastando pouco dinheiro. Exatamente. E a gente veio falar hoje pra vocês aqui uma coisa que o povo perguntou demais depois que assistiu o vídeo que a gente falou de quanto tava gastando aqui na Argentina, tá? Aqui o cardzinho pra você assistir esse vídeo, que é sobre o salário mínimo na Argentina, meu povo. Quanto é que o povo ganha? Quanto é o salário mínimo? Se é mais que no Brasil, se é menos? Como é que é esse babado? Pois é, falando sem enrolação, hoje estamos em agosto de 2020. O salário mínimo na Argentina está em 16.875 pesos. Escutaram bem, né, meu povo? Ou seja, esse é o valor que um argentino ou qualquer outra pessoa trabalhando na Argentina recebe por trabalhar 8 horas diárias ou 48 horas semanais. O equivalente ao salário mínimo, a gente tá falando como base, né? Exatamente, a base. Por que a gente tá falando pra vocês a questão do salário mínimo aqui? Porque o povo perguntou, nos comentários do outro vídeo, só o que o povo perguntava. Quanto é o salário mínimo, tá? Meu povo, pra vocês terem noção da loucura que é esse babado aqui, é equivalente a real, se a gente for fazer uma transformação do salário mínimo da Argentina pro real, dá aproximadamente hoje... Quanto é o salário mínimo? R$ 768,00. Olha a corra doida. Um tempinho atrás, que não é tanto tempo assim, a gente fazendo essa mesma apotação... Ano passado? Pronto, ano passado. Dava R$ 1.300,00, meu povo. Aproximadamente. Não é que era... Isso é um valor aproximado porque o câmbio varia muito. Exatamente, então é só pra vocês terem noção da loucura que é, tá? Já teve época que valia mais R$ 2.000,00. Exatamente. Então o que que acontece? Não ache que quando você chegar aqui... Crazy people, brasileiro rico, pelo amor de Deus, esqueça isso. É porque existe a falsa impressão, não só de brasileiros, mas também até de argentinos, por exemplo, pra fazer até um aluguel. Pra cobrar um aluguel, eles cobram mais caro porque eles têm a falsa impressão que a gente tem muito dinheiro porque R$ 1,00 vale em torno de R$ 22,00, R$ 23,00 pesos. A gente tem essa falsa impressão que brasileiro tem muito dinheiro. E não se engane não que não tem não. Tô dizendo pra você que antes de vir morar aqui ou até mesmo antes de passar férias aqui, né, depois que o Alexandre se mudou, eu tinha essa impressão. E o Alexandre me dizia, Michelle, não é bem assim. Quando eu cheguei aqui de férias, meu povo, sem brincadeira, quando eu voltava pro Brasil, eu voltava contando as moedas. Exatamente. Pra vocês terem uma noção, quando eu cheguei aqui, eu costumava comprar uma bandeja de ovos, de 30 ovos, por R$ 35,00 pesos, R$ 40,00 pesos. Hoje em dia, se eu cascaviar procurar muito, os mais baratos que eu encontro são R$ 250,00 pesos. Então, resumindo, babatodinho, por mais que o real, né, você compre R$ 23,00 pesos, acredite, a equivalência das coisas, quando você vai comprar... A inflação é que para. Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Não se iluda que você vai... Iiii, crazy people. Pra quem vai fazer turismo, pra quem vem fazer turismo aqui, ok. Ok. De vez em quando, vai estar até legal. Ah, você realmente, mais ou menos, vai ter um dinheiro a mais pra gastar. Mas, as coisas tendem a subir os valores, por isso que é que para. Mas, quem vem pra Argentina, pra viver aqui, pensando em trabalhar, tem que ficar extremamente atento, porque, por exemplo, como a Michelle falou, no vídeo passado a gente mostrou que a gente gasta mensalmente. E olha que a gente é um casal extremamente econômico. Por mês, a gente vai ter que gastar, pra gente se manter, com aproximadamente R$ 34,00 pesos. Ou seja, com o valor de um salário mínimo, não tem como a gente se manter aqui. Não tem. Então, entendam, tá? Se você vem pra cá e você vai trabalhar, batalhar aqui, meu amigo, você tem que suar pra ganhar os pezinhos. Exatamente. Tem que ficar, realmente, muito atento a isso, fazer um planejamento, porque é o seguinte, quem vem e vem pra trabalhar, pra receber um salário mínimo, você tem que ter em mente que, primeiramente, você vai ter que encontrar ou uma residência universitária, ou dividir o apartamento com mais pessoas, pra ver se você consegue pagar este valor e ter com o que se alimentar, ter com o que se manter. Exatamente. Então, assim, se você vem pra cá e vai ter uma renda do Brasil, ok, vai lhe dar um certo fôlego. Uma ajuda. Uma ajuda, porque a inflação vai fazendo aquele contrapeso. Mas, se você vem pra cá, né, e você vai estar batalhando, trabalhando mesmo, ralando ali pra conseguir o seu todo mês, é babado. Exatamente. É babado. E mesmo que você tenha uma ajuda do Brasil, também você vai ter que correr atrás do restante. Exatamente. A não ser que você seja fôde de rico, né? É, a não ser que você tenha uma fonte de renda que lhe banque tranquilamente. A gente vai ajudar os seus pais, no caso, quem é estudante, que é mais jovem, os pais tá ali ajudando, né? Mas, enfim, vai ser suado do mesmo jeito. Porque, enfim, aqui a inflação é a coisa de louco. Sempre tenha em mente, quando algo sobe no supermercado, nunca mais vai voltar o preço anterior. Por mais que a economia dê uma melhorada, mas os preços não vão baixar mais. É sempre, subiu, melhorou a economia, ele se mantém o preço, mas não baixa. É muito raro baixar o preço aqui. Outro babado, tá, gente? Em relação a trabalho. Se você vem pra cá e você vai batalhar, você tem que ter em mente que pra começar a trabalhar legalizado no país, você precisa ter o documento. Que é chamado trabalhar no branco. Exatamente. Então, você tem que ter o DNI, tá? Pra tá tudo legalizado, tudo organizado. Isso aí leva um tempinho, viu? Exatamente. Como o Chay falou, pra você começar a trabalhar, alguns locais, eles começam a contratar com a precária. Que a precária é a documentação provisória depois que você dá a entrada no DNI, mas não são todas as empresas que aceitam a precária. Algumas aceitam outras somente com o DNI. Você tem que ter muita atenção nisso. Pra você receber direitinho, pra receber pelo menos um salário mínimo. Já, mas, é uma outra forma, você pode trabalhar de forma, entre aspas, ilegal, né? Não é ilegal, mas de uma forma... É, seria como uma pessoa lhe contrata, mas sabe que você não tem... De uma forma informal. Informal, pronto. Vamos dizer assim, um bico. Exatamente. Fazer um bico. Fazer um bico como um freelancer em algum evento. Alguém perde o contrato. Fazer em casas, fazer... Se é autônomo também, né? Se é autônomo, fazer comida. Fazer comida, que muita gente aqui vem e vende comida. Se você tem uma profissão mais liberal, por exemplo, manicure, né? Se você trabalha com cabelo, com estética também. Exatamente. É super certo. Continuando pra vocês, em relação ao DNI, tá? Em relação ao tempo de espera, meu filho. Como é que é o babado? Pois é, pra você tirar o DNI, hoje em dia, é feito praticamente quase todo automatizado. Todo pela internet. É numa página do Radex. Onde você vai colocar todos os seus dados, vai marcar um turno, vai sair a data. Pra você levar toda a documentação, que já é bem mais... Daria um outro vídeo. Deixe aqui um comentário se você quer um vídeo pra gente explicar como é que se faz o DNI. Mas, encurtando a história, o DNI pode sair de três meses até mais de um ano. Vai depender muito da sua sorte. Hoje em dia tá mais rápido. Deu uma lentidão mais por causa da pandemia, por causa da situação que tá o mundo se passando. Mas, geralmente, em três meses se recebe. Mas, já ouvimos relatos de pessoas que esperaram mais de um ano pra receber o DNI. É, era aquela coisa. Se você nasceu com a bunda virada pra lua, talvez esteve bem rápido. É questão de sorte. Aí não tem o que fazer, não. É verdade. Então, é aquela coisa, meu povo. Se vier pra cá pra batalhar mesmo, né? Uma forma de se manter, tem que vir preparado pra passar um tempinho, né? Esperando esse DNI ficar bom. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de lascar o seu Dei Valor. Vai lá no Instagram, arroba liso por aí. TikTok também, arroba liso por aí. A gente tá bebendo um vídeo, tá? Que tudo tanto devia estar bombando. Mas, a gente vai começar a atualizar o TikTok. É isso aí. Deixe os comentários aqui, se você tem alguma dúvida, tá? E aí sai, meu povo. Valeu, negada.